Salve galera, nação 2700 Um rolezinho um pouquinho diferente hoje Onde você está indo? Você está indo lá para... Cair, né? Como estão as minhocas no meio da pele? Ah, elas estão tudo dormindo Daqui a pouco vai ficar... Especialista em minhocas É, esse aqui é com ele mesmo E aí Fabi, off-road? Fusca é... O bagulho é louco, né mano? Fusca é da hora, mas passa até em cima de árvore No meio da rua O pior é que nós só vamos pescar, galera Olha que chove só Pra quem não sabe, esse daqui é o Fabi Fabi Zanfa, meu parceiro do outro canal Meio viado, sabe? Nem não, ele é inteiro Não, ele só está das pernas pra baixo É segredo, caralho Não conta pra ninguém, galera Só tem 600 e poucos inscritos Olha a barra, olha a barra Olha a barra aqui, galera Pra quem não sabe, galera Isso aqui no Fusca chama Puta que pariu, viu? Puta que pariu É isso, galera Muitos vão pra praia Muitos vão pro Rio de Janeiro Muitos vão pra praia Muitos de Abaquá E nós vamos pescar Vai pescar As varas aqui, olha Tá do lado ali Vê se pega alguma coisa Se não pegar também, com menos bagunça vai vai É nóis, galera Muitos de Abaixão Eita, porra Eita, porra Eita, porra É menino doido Vai Joga pra cá É Passou Vai comer com meio rápido Vai, vai Só aqui Quase, espera aí É Pico Raido Como que é uma pescaria, o Fogaço? E agora como que é os viados? Pega o troller Vai pra cá Tô olhando se estragou teu fundinho, Fabinho Olha aqui, ó Quem disse que Fusca não passa tronco de arco? Esse é o nome do troller Fusca troller Pega seu troller e passa aqui, ó Olha o toco Fabinho, vê o pau passa em cima Fabinho é derrubador de palos É bicho reta hoje Olha nós já tão lá no fundo Passa de jetta aqui, filha da puta É Passa de jetta dele Vão da silva E aí, Fabinho? O bagulho não para, filho O bagulho não para É tronco, é barro Cadê as Toro? Cadê as Toro? Aquelas caminhonetes de bosta Mas, Lucas, pode vir Toyota SW4 Meu Mustang passa Ai Caraca Acontece, acontece, galera É, acidente percurso É É, galera Só barro, ó Fuscão Acho que ficou, hein? Ficou, Fabinho? Não ficou, não Olha, subidola só de barro E aí, esse galopeta foi mijar lá Cadê ele? Olha lá, vai Ofagace Olha lá, olha Mijar no alto Acabamos de chegar aqui, galera Onde vai pescar? Aqui na pedreira Olha Quase não é da hora o lugar, né? E olha, deve ter mais de 70 metros suave aqui, né, Gil? Então, velho Olha o Beto brincando com o... Mano do céu Brincando com o pinguninho do alto ali, ó Deixa ele Vem cá, vem dar entrevista aqui Vem cá, Vi Nossa Olha a cobra aí, ó A cobra Ah, ele gosta Se você falar cobra, ele não vem, não Vai querer ficar lá Ô Pai, dá hora demais, mijar no alto Sei, é louco, né? Que vai fazer um xixi Meu Deus do céu Ô, tô com uma mãozada pro lado aqui Pô, galera, não repara não Não é nada foco do canal, mas É Hoje é de descontração, galera Pra nós aí Esse daqui pega no poste o dia inteiro Você tá pegando no poste ainda, né? Não, só Aquele ali tá... Eu não vou falar o que ele tá pegando ultimamente Acho que ele tá meio estranho Pegando viado agora Esse daqui... O que que você pega, mano? Vai pegar a mulher, ué? É... Não, mas não tô falando de serviço Não é faz, não é faz Daqui é parceiro meu do outro canal lá E eu, como todo mundo sabe Tem Metalur, tem Diabaquato Eu sou igual aquele ô sócio Sou sócio de Macaubal inteiro Olha aí, velho Juliano faz tudo lá do... Não, eu faço tudo em Macaubal Ô mano, se for morrer aí Você avisa que eu vou filmar Ó, vou mostrar o que o outro tá fazendo aqui, galera Você pular daqui de C? É, você pular daí não mata C E como você vai matar aí, João? Ah, se pular aqui é só sair lá, né, mano? Galera, paisagem que é aqui, ó Quer que eu grava? Ó, esse daqui Desceu correndo ali Quanto que trupica no pau É cara de cabeça Eu ia morrer de infarte antes de... Mas deu cair lá em gota Ó Ó Vai ser essa árvore quebrada Como que chama o macaco? É o... O origem do rinco Vocês é? Ó, perguntando, ó Será que pro lado... Acontece alguma coisa? O que que foi, Fabinho? Pescou um trem alienígena aí? Acho que eu peguei uma bosta de peixe aqui, velho Pegou um gay baixo É isso, galera Vi a descontração Saiu um pouco da rotina O outro tem que ir na vara dentro da água Nunca pescou na vida Vi a ponta da vara dentro da água? Gente, olha o jovem Mano, que... Que bagulho Deixa eu ver, Vui Vem cá Não quero sair com a água não Deixa eu ver Ah, isso aí é coisa, mano Ah, isso daí é lodo, mano Do fundo Pode tirar a mão, Fabinho Pode tirar a mão, pode tirar a mão Mas é, você quer... Experiente em pescar? Que que você me fala? Ah... Acho que a gente não vai pegar nada aqui, velho Você é louco Tá tendo mais... Só rouba a isca, só, Band É igual os... Ai, meu f*** Já foi contra as minhocas? Ah, já foi umas para, hein? Ó, eu pesquei... Ó, ó, peixe... O moleque é zica, catou um galho Peixe e pau, ó Fogaço O que você gosta, ó Peixe e pau Vai tomar no cu, vai Pera, é sério, eu vou te dar uma varada O menino tem medo de tudo De minhoca, de tudo Ei, Fogaço E é isso, galera Finalzinho de tarde, né, Zé? Quase anoitecendo já E nós aqui pescando Olha aí a paisagem, galera Dentro da pedreira, né, Zé? Tem uns peixes pegos ali já, ó Vai garantir uma mistura aí Pra janta Só parte o arrozinho Peixinho com arroz e tomate E aí, Fabinho, como tá a pescaria aí? Tô tentando pegar um ladrão de minhoca aqui Vai tá... Tá difícil É, mano, galera Galera Uma coisa que nós não falou, né, Fabinho Passou o Natal Ainda não deu Feliz Natal pra galera ali Ontem foi Natal, né? Feliz Natal aí Pra quem não viu Pra quem não recebeu nosso Feliz Natal E é isso, galera Olha que ladrão de minhoca, rapaz A outra brigando ali, ó Cê é, louco Ele é da minhoca que essa, mas... Ele prefere essa O outro Beto pegou ar por causa que nós tava zoando que ele pegou a travessa É E aí chega ali em cima ali e veio um A11 Que eu chamo de bordo correndo pra trás E com nós tá assim, rapaziada Ó, ó, ó Aí, ó Tamanho do Vitel É, aqui sim, hein Só lambar aí Só lambar aí Só fartou... Ó, na ação 200 só fartou um barco com motor dois tempos pra nós aqui, né? Só, só Quem sabe que não tem motorzinho de ARD, né? Um Rabeto motor de ARD É, quem sabe Quase peguei meio peixe aqui, galera Tô esperando pra pegar a baleia de barco, né? Caiu o peixe lá dentro, filma lá Caiu o peixe lá dentro da água Acontece É isso, galera Beleza, então A baleia de barco não quer vir, velho O outro quer pescar baleia de barco Ele quer pegar o Free Willy Tá achando que é assim Ai, ai Ó, o sol já começando a esconder Claro que o sol tá escondendo aqui pra lá mesmo, né? Não pra cá, né? Ó, o sol tá escondendo pra cá E tá refletindo lá Na ponte da pedreira O paredão ali deve ter uns 30 metros ou mais, galera Aqui no vídeo não dá pra ter noção um pouco Mas tem uns 30 metros de paredão de pedreira ali É isso, tamo junto E é isso, galera Final de pescaria, né, Fabi? É isso aí É isso aí Pegou muito peixe, Zé? Ó, pegou uns dois, três Pegou peixe, Fabi? Ó, quem tá feliz que ele não pegou peixe, ó O que você pega? Uma sereia E aí, galera, agora mais um caiminho, né? Ah, do empalvido É, do empalvido, galera, hoje em calmo Então é isso, galera Tamo junto Feliz Natal e Feliz Ano Novo, tá bom? É nóis, tamo junto Tchau 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 Tchau